A pessoa vem pra casa dos outros Almoça Almoça, janta Bota um negócio no cabelo ali Que eu não sei nem que dia acha é isso Imbratação O que foi que tu passou no cabelo aí? Maisena Só maisena? Aí vem descolorir Aí minha filha Aí fica fácil, é toda semana Né? Eu gostei de descolorir aqui Porque eu descolorei aqui toda vez É bom que tem espaço Ele tem os vizinhos de frente Lá em casa tu vai descolorir Aparece toda a gente mais ameaça Gente, descolorar É oficialmente aqui na casa É o melhor Uma dica que gosta de descolorir É sério, experimenta pra vocês verem Que delícia Eles são muito bons pra descolorir Porque eles pegam e eles passam mesmo Porque ela vai dentro Vai dentro O que é, gente? Chama nos peitos Tchau, obrigado Tchau, obrigado não, meu filho Uai Já foi? Já foi Já foi Já tá em três horas Vai lavar aqui, hein? Oxe Oxe Dizem Dizem Obrigado.